Música E aí gente, tudo bom? Segundo tutorial inspirado nos adversários da Copa do... Não é isso Segundo tutorial inspirado nos adversários do Brasil na Copa 2018 Próximo jogo que amanhã é contra Costa Rica E eu fui pesquisar sobre ela e eu achei ela um quê? Uma fofinha Porque ela está localizada entre os trópicos de câncer e de capricórnio Já amei Como um dos mares que banha Costa Rica é o Caribe A galera de lá que eu pesquisei é uma galera bronzeada É uma galera maravilhosa É uma galera que brilha É uma galera que não precisa de nada Pra ficar bonita, entendeu? Então, as referências de beleza que eu achei quando eu digitava Beleza de mulheres de Costa Riquenhas Costa Rica Beauty Essas coisas Eram sempre mulheres bronzeadas naturalmente Não era aquele bronze de praia, vermelho Não, eram mulheres que você via que a pele Era diariamente tocada pelo sol Então eram mulheres com belezas muito naturais Muito iluminadas Que tinham... Elas sempre gostam de um esfumadinho assim É, no cantinho Aquela coisa Tropical Sabe? Com a boquinha quase sempre com um tonzinho de boca natural rosinha E eu quis reproduzir isso pra vocês Uma make em tons mais tropicais, mais quentes Que fosse impactante como elas Porque elas tem uma beleza muito forte Mas que também tivesse uma leveza, né? Porque é um país de praias Enfim Antes de ir pro vídeo, faça o favor de curtir logo Curte logo esse vídeo Não deixa pra depois Curte logo aqui o vídeo Se você for novo, se inscreve no canal Compartilha com seus amigos E me segue nas redes sociais Pelo amor de Deus Que eu me sinto só Então vai lá me fazer companhia Tá bom? Então vem pro vídeo Bom, eu vou começar com essa paletinha aqui da Ruby Rose Como é a nome dela? Essa aqui, ó A Be Fabulous Ela é muito ruim de abrir Ué Gente, eu amo as cores dessa paleta Mas ela tem um defeito Ela não abre Olha o palito Ó, a primeira cor que eu vou usar É essa aqui, ó Da paleta, tá? Eu vou começar ela aqui E vamos fazer essa parte Do côncavo todo Depois dessa Eu vou pegar Eu vou Eu tava nessa daqui, ó Peguei essa Agora eu vou pegar essa daqui E a gente vai fechar ela aqui, ó Só no nosso cantinho interno Agora sem fixador, sem nada Porque eu não quero uma cor tão intensa Eu vou pegar essa daqui, ó Da paleta E vou fazer aqui toda a pálpebra com ela Vou voltar com o primeiro pincel sem nada Vou só dar uma varrida Vou pegar a primeira cor Que a gente usou Lá no côncavo Com um pincelzinho assim, ó Menorzinho Tá vendo? Mais achatadinho assim E vou unir aqui embaixo, ó Não vou até lá na frente Não, não vou só até aqui Pula essa sombra Depois venho com o pincelzinho limpo Ó, me dou a capa lenta aqui Aí eu vou passar rímel Esse aqui é o Colossal Volume Express Da Maybelline Acabei de ver que ele é a prova d'água Que bosta Porque eu vou malhar já já E eu vou tirar tudo isso aqui Ó, rímel Bastante embaixo Vou colar o cílio Que eu no cílio botei Tá ali Vou colar o cílio e volto Cílios colados Bom, eu deixei pra fazer a parte de pó com vocês A parte de contorno Essas coisas Por quê? Eu quis me inspirar no clima da Costa Rica E fazer um contorno mais bronzeado Então pra isso eu vou pegar um pó Esse é um pó bronzeador Infelizmente Ele é de uma loja chamada H&M Que é uma loja que não tem no Brasil, meninas Mas se você achar com facilidade Eu viajar e quiser um desse A cor é Darktan Darktan Eu amo esse contorno Não se assustem Porque eu vou exagerar Então, ó Vou vim com ele Até aqui na frente mesmo Vou dar uma Ó Uma super bronzeada Porque assim Eu não vou Se a gente quisesse fazer um bronze De alguém que Existem dois tipos de bronze pra mim Sabe? De bronzeado Um é aquele da pessoa que foi pra praia Então aquele que aqui tá mais coradinho E tal E tem aquele bronzeado De uma pessoa que mora Numa região Mais tropical Que já é um bronze da própria pele dela Não importa se ela foi na praia ou não Ela tem uma cor diferente Por isso que eu não quis trazer nada de vermelhinho Dessa vez Porque elas já tem uma pele mais Né? Bronzeada De vida Então eu quis trazer esse bronze aqui Que é dela Já Sabe? Tipo, não é uma pele queimada de sol Sabe? É uma pele bronzeada Por cima disso Como elas tem uma pele muito iluminada Né? Eu vou vir com O duo da Vult Bronzeador e iluminador Ele é famoso E aí eu vou vir com a parte de contorno Em cima do contorno Que ele é mais Ele dá uma Uma corada meio bronze Respeita esse bronze Que eu tô inventando aqui Viu? O vídeo sempre ameniza Aqui eu já tô preta Agora eu vou pegar A parte do iluminador Dudu E vou Tacar aqui Vou dar uma super iluminada, tá? Pra ficar Chegar aos pés delas, né? Porque olha Quanta mulher bonita que eu vi, gente Que eu achei nas referências Que eu procurei Quero fazer um trucão com vocês Peguei aqui um lápis De boca Da Marchette Essa cor é Não sei qual é a cor Mas é um rosinha, assim Fazer assim cor de boca Não sei dizer a cor E peguei também Um balmezinho Esse balmezinho É da Gramado Gramado? Granado É um balme da Granado Ó Ele é maravilhinho Ele é maravilhinho Mas ele não tem cor Como a maioria das fotos Que eu tive acesso Era sempre uma boquinha Muito natural Mas não era Era natural Tipo Ai, tô aqui Com boquinha de um boquinha de um boquinha Com boquinha de um boquinha de um boquinha Coradinha Naturalzinha Então eu vou fazer o seguinte Eu vou passar esse lápis Não Uma obra Vou passar o lápis Na boca toda Não vou só Delinear ela Entendeu? Eu vou passando ela inteira Ó Rosinha Saúde E agora eu venho com um balmezinho Você pode pegar qualquer hidratante Que você tiver Que seja muito hidratante Porque qual a intenção? Que essa boca fique molhadinha Assim O dia todo Se você pegar um hidratante Que ele meio que evapora Com o tempo Não vai funcionar muito não Então ó Peguei aqui Um pouquinho de balme Um pouquinho não Vou lotar bastante Eita Eita mamãe Boas Porque a minha unha Ela é grande E difícil E aqui no botinho Ó Gostou? Se gostou Que eu sei E pronto Esse é meu tutorial Com a Charrega pra vocês Eu espero que dessa vez A gente pelo menos ganhe Não é mesmo? O jogo é amanhã Com fé em Deus Esse vídeo vai sair No dia certo Que no caso é na quinta E eu espero que dessa vez A gente pelo menos ganhe Né? Costa Rica Vocês são maravilhosos Mas Né? Brasil meu amor Então é isso Beijo e fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau